Música Pessoal, eu acredito em doentes E é por isso que esse drink acabou de ensinar agora pra vocês Ele é da cor amarela Porque todo mundo sabe que amarela trai dinheiro E além de dinheiro, o que você quer nesse ano novo? Você quer emagrecer? Você quer arranjar um trampo? Pra arrumar um trabalho, gente, é só um sementinho na entrevista Jamais seja você mesmo Não é o que eu tenho feito isso, meu diretor Se você quer emagrecer, em natura Ou cogumelo do sol Cogumelo do sol emagrece? Não Pra fazer esse drink da cor amarela Que eu chamo de Yellow Drink Rich Rich Mas ele é conhecido como Mimosa Tanto faz Você vai precisar de Suco de laranja Champanhe Primeiro você vai pegar uma taça Uma taça, ou um copo, ou um galão Ou uma piscina de dois mil litros Depende do tanto que você for tomar Porque o esquema é o seguinte É uma parte de suco de laranja Pra duas partes de champanhe Vamos colocá-lo Aqui tem uma parte de suco de laranja Agora a gente vai colocar duas partes de champanhe Veja o Manuel Carlos Helena morreria de interesse Olha só, o nosso drink já tá pronto Se você puder em casa, uma dica que eu te dou Usar laranja de verdade pra fazer o drink Fica muito melhor E se não puder, use de caixinha mesmo Que também vai ficar legal Pode provar? Bolinha pequena só pra sentir o gosto Esse drink tem um gostinho tropical Ele tira um pouquinho o gostinho da champanhe Da champanhe Mas deixa um gostinho brasileiro Só falta sambar Esse drink que eu vou ensinar agora Opa! Ele sabe que o que? Que o Google é gay? Não! Yellow, Yellow, Drink, Beat E você? Caminando aí 3003G Um brinde Na paz mundial E eu É o Poison É o Poison O Poison Teo Um brinde